Patrulha Canina, Mundo do Resgate Escolha um lugar pra ir Aqui vamos nós! Escolha um filhote Bem-vindo de volta ao Mundo da Moto! Desafios te esperam! Continue, filhote! Só mais alguns petiscos pra ganhar seu prêmio! Você conseguiu! Espetacular! Muito bem! Salto incrível! É a Gasket! Talvez ela esteja tentando mexer na máquina de mini-dunners Vamos atrás dela e descobrir o que ela tá fazendo FANTASTICÃO! INCRÍVEL! MANOBRA SUPER LEGAL! MANOBRA EXCELENTE! PERFEICÃO! Uau! INCRÍVEL! Você ganhou todos os prêmios de todos os filhotes! Você pode continuar pegando... 3... 2... 1... Vai! Você tá vencendo! Impulso pronto! Velocidade fantástica! Eba! Eba! Manoada super legal! Impulso pronto! E vai! Opa! Você venceu a Gasket em uma corrida! É isso aí! É um super petisco! Toque pra comer! Uau! Incrível! Você ganhou todos os prêmios de todos os filhotes! Você pode continuar pegando petiscos para ganhar super petiscos! Você vai precisar consertar as rampas para pular sobre eles! Rápido! Não temos tempo a perder! Você pegou um damage! Hora de devolver pro Sr. Forte! Você pegou um damage! Hora de devolver pro Sr. Forte! Você pegou um damage! Hora de devolver pro Sr. Forte! É isso aí! Você devolveu todos os damage pro Sr. Forte! Agora vamos atrás da Gasket! Tudo no canyon parece quieto agora! Mas ainda podemos andar por aí e fazer umas manobras legais! Opa! Piche grudento! Precisa limpar antes que manche! Salto incrível! Salto incrível! A Gasket está numa confusão de rodas! A máquina de donuts está fazendo donuts gigantes! E prendendo a prefeita Madway dentro do restaurante! E aí A Gatinha Abertura Já são quatro! Fantasticão! Opa! Só mais um pouco! Opa! Continue, filhote! Já são cinco! Só mais uma! Uh-oh! Só mais um pouco! É isso aí! Você conseguiu todas! Bravo! É isso aí! É um super petisco! Toque pra comer! Uau! Incrível! Você ganhou todos os prêmios de todos os filhotes! Você pode continuar pegando petiscos para ganhar super petiscos! Alguém tem que libertar a prefeita Madwey! Você pode consertar as rampas e depois pular por todos os damage para salvá-la? Bom trabalho, filhote! Bom trabalho, filhote! Você conseguiu, filhote! Legal! Você conseguiu! Isso foi fantasticão! E a prefeita Madwey também parece satisfeita! É a Gasket! Talvez ela esteja tentando mexer na máquina de mini donuts! Vamos atrás dela e descobrir o que ela está fazendo! Ai! A ponte está quebrada! Precisamos consertá-la! Veja se consegue achar doras de madeira e traga elas pra cá! Muito bem! Traga pra ponte! Fantasticão! Só mais uma pilha de toras e tá pronto! Perfeicão! Você é um construtor nato! Vamos atravessar a ponte! Incrível! É um super petisco! Toque pra comer! Uau! Incrível! Você ganhou todos os prêmios de todos os filhotes! Você pode continuar pegando petiscos para ganhar super petiscos! Super petiscos! Salto incrível! Salto incrível! Manobra excelente! Manobra excelente! Salto incrível! O que é que é que é que é que é? Eu já não sei o que é que é! É uma milha de fogo! É uma que é que é uma das duas vezes! O que é que é que é que é uma das três vezes? E de repente que o que é que é um objetivo de uma das duas vezes? Eu já não sei! Vamos agora! Eu já sou um jogo e por uma das duas vezes! Eles merecem o grande do dia! Salto incrível! Olha a Gasket aí! Ela deve estar procurando qualquer oportunidade para causar uma confusão de rodas! Vamos atrás dela! Tudo no cânion parece quieto agora, mas ainda podemos andar por aí e fazer umas manobras legais! Você conseguiu! É um super petisco! Toque pra comer! Uau! Incrível! Você ganhou todos os prêmios de todos os filhotes! Você pode continuar pegando petiscos para ganhar super petiscos! Manobra excelente! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! É a Gasket! Talvez ela esteja tentando mexer na máquina de mini donuts. Vamos atrás dela e descobrir o que ela está fazendo. Patrulha Canina, mundo do resgate! Patrulha Canina. Patrulha Canina.